Muitas vezes eu e Paula, a gente ministrava na nossa sala sozinho. E diante disso tudo que vocês estão falando, meu coração arde, porque verdadeiramente, como pegar um gancho da palavra do Judson, dizer que a palavra de arrependimento é uma palavra de boas novas, é uma palavra de salvação, é uma palavra que cura. E muitas vezes a palavra de arrependimento é tida como uma palavra de dureza ou de, sabe, do pastor ou do profeta ou do ministro, está meio raivoso, mas não, ela é a palavra que nos leva a dizer eu preciso de ti. O arrependimento é o lugar que realmente nos leva a dizer eu quero estar com Deus, ficar com meu abapai, com meu papai. Então, realmente, essa é uma palavra que muito tem faltado dos nossos cultos, das nossas canções. E eu creio que Deus está nos levando a esse lugar novamente, ao início de tudo, ao primeiro amor. A gente tem cantado, ministrado, são tantas fórmulas, são tantas maneiras de conduzir igreja, gerir a igreja, ter gestão de igreja. São tantos e tantos cursos e nada contra nada disso, isso tudo são ferramentas, mas verdadeiramente o Senhor está do lado de fora, Ele está falando, olha, eu estou aqui e eu quero entrar e eu quero ser águas. Então, eu vejo que realmente é um tempo na nossa vida. Hoje de manhã, falando com o Ricardo, eu falei para ele, ele falou, olha Ricardo, eu tenho dito que está sendo bênção na minha vida, esse tempo, mas ainda Deus não nos levou ainda num ponto, sabe? Não é questão de falar que a gente tem que sofrer, nada disso, como o Júlio falou, essa palavra, ela é de salvação, é de boa nova. Então, eu creio que Deus ainda vai nos levar a esse ponto, a esse lugar, que é o chão, que é buscar o Senhor e que é realmente voltar ao primeiro amor, à essência de tudo. Então, não olhar esse tempo da quarentena, esse tempo que está todo mundo fechado, como um tempo simplesmente para ver um filme ou para ver isso, aquilo, mas realmente de buscar o Senhor com todo o coração, com todo o entendimento e de realmente perder no sentido, mas ganhar horas na presença de Deus e desfrutando da presença de Deus. Eu tenho sonhado com isso, pedido isso a Deus para a minha vida começar na minha vida, começar na minha casa e realmente a gente ter esse momento que Deus realmente venha entrar verdadeiramente na nossa vida e conduzir por inteiro o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. E o meu grande sonho, o meu grande desejo da minha vida é que realmente a Igreja de Cristo possa viver um genuíno, algo genuíno, algo forte, a mensagem de Deus realmente algo que nos leve a uma mudança de vida, porque o Evangelho que não muda, que não muda não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a minha oração é que nesse tempo a gente possa realmente ser provado, ser testado e ser cuidado, ser amado pelo Senhor, para que a gente realmente possa provar desse amor e transbordar desse amor. A gente não está aqui para criticar ninguém, nem para levar, apontar os erros de nada, mas não tem como a Igreja Brasileira ir para lugar nenhum sem antes primeiro se arrepender. Não tem como a Igreja ser enviada para lugar nenhum antes se ela não sabe o que ela é, o que ela tem que fazer e se ela não realmente conhece Deus. Nós não temos como hoje vivermos uma era de Instagram, de YouTube, que você pega um violão e coloca na frente e você canta uma música legal e você entra dentro de um estilo e faz ali alguns acordes e amanhã você já está, sabe, levando multidões, ministrando pessoas, mas é um nada para um lugar nenhum, você não sabe para onde você está levando as pessoas. Então, a minha oração é que realmente esse tempo as pessoas possam ter um encontro real com Deus, que elas possam realmente saber quem é Deus e a gente volte, eu louvo a Deus pela palavra do Júdson nesse ponto, que esse ponto de arrependimento, ele é graça, isso é favor de Deus, isso é maravilhoso, é um choro que vai ser transformado em alegria e alegria plena e alegria para a vida eterna e que a gente volte a pregar nos nossos cultos essa palavra de arrependimento, que realmente muda a vida das pessoas. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade despertará. Nós não podemos ficar simplesmente cantando e cantarolando e falando e dando receitas de bolo para todo mundo. O Evangelho não é uma receita de bolo. Ah, faz isso, dê o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. O Evangelho é vida, é essência, é Jesus Cristo, é uma pessoa que vive dentro de outra pessoa e governa outra pessoa. Então, é isso que a gente tem que realmente voltar e ser essência, essa mensagem, essa urgência dessa mensagem de arrependimento, de contrição verdadeira na nossa vida. Então, eu peço muito a Deus que, a começar em mim, isso possa ser cada vez mais real e que isso possa cada vez mais ser real na vida da igreja. Eu, há uns desses dias aqui, eu tive a oportunidade de ver algumas mensagens do Billy Graham. E creio que nesse último tempo não existia uma pessoa tão evangelística, com a mensagem tão evangelística quanto o Billy Graham. E eu vi ali, ele num lugar lotado, e ele começa a pregar, e ele falando sobre a sedução das mulheres. E eu falei, meu Deus, que homem louco, num estádio lotado, cheio de jovens, e ele ali falando, olha, o tipo de roupa que você usa, isso é uma afronta contra Deus, o tipo de joia que você usa, isso é uma afronta contra Deus. E falando literalmente a maneira que você dorme fora do seu casamento, e eu falei, meu Deus, mas esse homem é evangelista, onde que ele vai parar? E no final ele começa a mostrar realmente, mas existe um caminho, um caminho de arrependimento que nos leva à graça do Senhor. Então, não adianta a gente querer dar um jeitinho no evangelho, não adianta a gente querer dar uma forcinha no evangelho, não adianta querer maquiar o evangelho de outra coisa, o evangelho é o poder de Deus que muda a vida das pessoas, o evangelho é arrependimento e nós não temos poder de argumento pra converter ninguém. Em resumo, não existe um evangelho pra um jogador de futebol, o evangelho pro homossexual, o evangelho pro artista, o evangelho pra celebridade, o evangelho é um só. Uma das coisas que mais me fascina na vida de Jesus é que ele tinha um peso e uma medida. E ele dizia a mesma coisa que ele falava pra uma prostituta, pra uma mulher adulta, era a mesma coisa que ele falava pra Nicodemus, que era o bambambando o negócio. Então, que a gente volte a essa essência. O diabo plantou essa mentira, falando que a mensagem de arrependimento, ela não enche mais a igreja, a mensagem de choro, ela não traz sucesso pras nossas canções, não. Essa é a mensagem da cruz, a vitória, a nossa vitória é a cruz de Cristo. É, como o Júlio falou, a palavra de João Batista foi sobre arrependimento. E Jesus, quando sai ali, ele diz, o versículo diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-nos. E logo quando Jesus manda os seus discípulos, de dois em dois, ele começa a falar, olha, prega o evangelho do rei. E o evangelho do rei não era o evangelho do arrependimento. E quando Pedro, né, recebe lá o Espírito Santo, aquela loucura, aquela embriaguez santa, aquela doideira que aconteceu ali em Jerusalém, a primeira coisa que Pedro abre a boca pra dizer é sobre arrependimento. E essa é a porta, é o caminho que nós temos que voltar, que nós temos que priorizar nas nossas canções, nas nossas vidas. Porque não adianta a gente cantar e cantar, sem saber de fato o que Deus quer da nossa vida, em uma mudança, em uma mudança radical, em um posicionamento radical contra o pecado. E pecado tem nome. E nós, eu, você, ministro, seja ministro ou não seja ministro, nós temos que ser corajosos de dizer isso e falar isso. Porque esse Jesus que tem sido pregado hoje, um Jesus super legal, um Jesus maneiro, um Jesus da hora, um Jesus que vive de sunguinha na praia de Papacabana e de óculos escuros na Barra da Tijuca. Esse Jesus, ele é legal, ele é muito bom, ele é lindo, mas ele é justo, ele é poderoso e ele não ama o pecado. E nós temos que pregar essa mensagem com alegria. Como o Júcio falou, como o Ricardo falou, com alegria. Porque é a mensagem que vai trazer realmente a alegria eterna e que a gente vai realmente viver. Sobre a questão da nossa situação, ela é muito complicada do ponto de vista humano, sobre a questão política, sobre a questão econômica, mas o nosso governo é outro. Nós somos embaixadores de Jesus, quem cuida, quem manda, quem dá semente pra gente semear é o Senhor e a gente tem que crer nisso. Então, estou muito feliz de estarmos juntos aqui e encerro a minha palavra aqui dizendo isso. Que a gente volte a dizer, eu preciso do Senhor. Não é do meu mecanismo, não é do meu marketing, não é disso ou daquilo outro, mas eu preciso do Senhor desesperadamente e que eu possa querer estar com o Pai. Obrigado, Fernandinho. Creio que Deus está nos conduzindo a esse lugar de arrependimento. Esse momento onde eu e você, cada um de nós, entendemos que, como aquele jovem rico que chegou pra Jesus dizendo assim, como for herdar a vida eterna? Dá tudo para os pobres, Jesus disse, né? Dá tudo para os pobres, não, aqui não. Aqui, essa área, você não toca. É como se a gente tivesse reservas de Deus. Eu creio que Deus está conduzindo a igreja a um lugar onde nós não temos reservas. A gente vai entregar tudo pra Ele, tudo que Deus tem. Você pode ter um carro, você pode ter um ministério, mas o ministério não pode ter você. A gente pode ter várias situações onde nós não temos dono, sabe? O nosso dono é Jesus. Eu digo pra você e pra mim, a igreja, ela acabou nesse exato momento. Eu não estou me tirando fora, nós vamos chegar nesse ponto, no final dessa quarta profética, que nós aqui estamos nos colocando dentro, tá? Nós não estamos apontando o dedo. Nós estamos aqui, depois nós vamos falar como Daniel 9, dizendo, nós temos pecado. Nós temos nos afastado. Mas a grande verdade é que nós, como igreja, acabamos colocando preço e dono, sabe? E nós não temos um dono. Nós somos aqui, o nosso dono é Jesus. Aqui da terra, nós não temos. E também como os discípulos, né? Que disseram assim, olha, é duro demais esse discurso, né? E Jesus disse, olha, vocês também não querem ir embora? E Pedro disse, somente tu tens palavras de vida eterna. Sabe, eu creio que Deus está nos conduzindo a um lugar onde nenhum de nós, nenhum de nós pode barganhar a coisa mais importante, que é a nossa salvação e, segundo lugar, a nossa mensagem. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri